Olá, eu sou Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CBE. Sejam bem-vindos a mais um Infra e um Minuto. No dia 26 de junho, o presidente Lula, depois de uma reunião com sua contraparte argentina, Alberto Fernandes, declarou que o governo brasileiro avalia utilizar o BNDES para subsidiar insumos destinados à construção de parte do gasoduto presidente Nestor Kirchner, popularmente conhecido como o gasoduto de vaca muerta. A proposta faz parte do plano de ação para o relançamento da Aliança Estratégica Brasil-Argentina, composto por cerca de 90 ações que abordam desde questões econômicas até pautas socioambientais, passando por infraestrutura e energia. Para os setores de energia e mineração, que recaem sobre a competência do Ministério de Minas e Energia, o plano traz nove ações. Entre elas, se destacam, primeiro, a manutenção da coordenação sobre o comércio bilateral de gás e perspectivas futuras para o setor. E segundo, o desenvolvimento de estratégias para tornar a região um polo de desenvolvimento de cadeias de minerais críticos. O financiamento do gasoduto do campo de vaca muerta está enquadrado no escopo da primeira ação, cujo objetivo final é viabilizar a entrada do gás argentino no mercado brasileiro. A ideia é que a entrega do combustível através de dutos poderia torná-lo mais acessível, reduzindo, por meio da diversificação de fornecedores, a dependência brasileira do gás boliviano e da importação do gás natural líquido. A segunda, por sua vez, trata de um assunto de igual importância, especialmente quando associado ao projeto do Vale do Lítio, divulgado recentemente pelo governo de Minas Gerais. A cooperação para a consolidação do mercado de minérios críticos na América do Sul é benéfica para todos os países que possuem reservas desses recursos. Alianças, se realizadas de forma estratégica, podem ser a ponte para o desenvolvimento regional. Porém, é preciso avaliar se cada país cumprirá de fato com as suas responsabilidades. Do contrário, a Argentina pode se tornar, junto à Venezuela, Moçambique e Cuba, mais um membro do grupo de países inadimplentes com o Brasil. Muito obrigado e até o nosso próximo minuto. Inscreveu-se no canal do Poder 360? Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal e ative as notificações.